Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. O grande abraço de hoje vai para o Samuel, o Eliseu, o Diego de Guarulhos, São Paulo. Tamo junto aí a essa turma aí de palmeirense, é nóis, um grande abraço. Wesley Cruz de São Luís do Maranhão. Tamo junto amigão, é nóis. Após derrota para o Guarani em jogo amistoso, o Palmeiras entra em crise e perde a invencibilidade. Segundo a mídia gambá, galera palmeirense, dá para acreditar? Parece que o Palmeiras perdeu a liderança com a derrota de ontem. A Gazeta Esporte publicou, Palmeiras leva a virada do Guarani em Campinas e perde invencibilidade. Com o resultado, o time dirigido por Luiz Felipe Scolari vê sua invencibilidade de 15 jogos na temporada acabar. A última derrota havia sido por 1x0 para o São Lourenço na Argentina, no dia 2 de abril pela Copa Libertadores. Desde então, o atual campeão brasileiro havia obtido 3 vitórias e 2 empates. Então, galera palmeirense, jogo amistoso conta? O Palmeiras perdeu a invencibilidade mesmo? Comenta aí, deixa o seu comentário aí, galera. A mídia gambá está louca, está totalmente animada porque o Palmeiras perdeu um jogo amistoso, galera. E o Santos? O que eu recebi de mensagem de ontem para hoje dos Santos vindo me zoar, dizendo que por conta dessa derrota o Palmeiras não vai ganhar mais nada nesse ano. Tão de brincadeira esses Santos, hein? Tem que rir muito. Estão se iludindo por conta do jogo de ontem. O Palmeiras agora vai começar a perder um atrás da outra. E disseram que até o Flamengo vai passar o Palmeiras depois dessa. Parece que com a derrota de ontem, o Palmeiras perdeu aí, o Flamengo ganhou e ficou mais 3 pontinhos perto do Palmeiras. É quantos pontos mesmo que o Flamengo está atrás do Palmeiras? Eu não estou conseguindo ouvir, torcida do Flamengo. Me diz aí, por favor. É quanto? 8? 8 pontos? Ha, 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 ha. Então, galera, os Gambá é quanto, os Gambá? Os Gambá estão lá embaixo, né? Meu Deus do céu. Olha, torcida do Gambá não dá nem para escutar direito. Estão lá embaixo. Não dá nem para ouvir. E querem vir zoar o quê, hein? Segue o palco que está lá em cima. Segue o nosso palco que está lá em cima. Então, deixe seus comentários aí sobre essa mídia Gambá. Sobre os antes. Os antes também estão enchendo o saco de você por conta dessa derrota. Estão falando que o Palmeiras não vai ganhar nada por conta dessa derrota. Torcedor palmeirense, eu faço essa pergunta para vocês. Depois da derrota de outro, você está preocupado? Ficou com medo do nosso Palmeiras? Então, comenta aí. Então, tamo junto. É nóis. E avante palestra. Fui.